Relato 46. O jantar e a exibição de filmes. Meishu Sama tomava o segundo banho de Ofuro às cinco e meia da tarde e depois folheava os jornais vespertinos. Semelhantemente ao que fazia de manhã, ele circulava os títulos com lápis vermelho. Às onze horas da noite, reunia os jornais matutinos e vespertinos e ouvia sua leitura pelo encarregado dessa atividade. O jantar era às dezoito horas. Meishu Sama jantava com Nida e Sama e com os outros familiares. Ao observar essa cena, podia-se sentir a atmosfera harmoniosa e agradável que se formava envolvendo a todos. Quando havia algum convidado mais íntimo, as conversas ficavam ainda mais animadas e o ambiente mais acolhedor como se fosse a própria imagem do paraíso terrestre. Nos dias ímpares, após o jantar, havia exibição de filmes para a recriação dos servidores na sede provisória em Sakimi, a qual Meishu Sama também comparecia acompanhado de Nida e Sama. Ele gostava muito de filmes e dizia Se algum servidor não comparecia devido aos afazeres, Meishu Sama chegava até mesmo a repreendê-lo. Teria sido melhor que você tivesse deixado a arrumação da cozinha para depois e ido assistir ao filme. Não devia ter perdido um filme tão bom quanto aquele. Extraído do livro Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 1, página 114. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.